E aí você vai ver que pescar aqui nada, né, meu? Pois é. Aí, arrumou os dedos, vai pescar, né? Como é que arruma os dedos depois de pescar? Vamos puxar ela, então? Vai lá, arruma, de pescar aqui nada. Bora. Canta mais aí, pra galera que tá com sorriso a mil. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e umas pinga boa. Juntei as traias de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e umas pinga boa. Juntei as tralhas de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Aô, moçada da Revista Sertaneja. Finalzão de mês também, né? Acabou o mês já de julho. Como é que tá a agenda de vocês aí? Onde é que vocês vão te apresentar aí? Esse final de julho aqui, a gente vai estar acostumando a terminar essa agenda aí. Pode falar os lugares aí? Pode, meu patrão. Tem ponto do porco, tem vale. Ponto de onde? Ponto do porco. Onde é esse? Em frente à arena. Ali onde é... Onde é o... Ah, ponto do porco? É, tem um lugar chamado ponto do porco ali que é... Não, eu quero saber, vocês cantam lá direto? Toda semana. Então é vocês que eu escuto quando eu tô na sala de casa. Que eu moro naqueles prédios lá, cara. Ah, então, é isso aí. Agora até que não, porque o vento agora tá suro ainda. A gente mudou o palco lá agora. O palco tá um pouquinho mais... Ah, mas ia lá, mas... Você cantava até três da manhã lá, né? Isso. Tem dia que eu tô levantado pra vir pra rádio no sábado de manhã. Geralmente quem amanhece lá era nós mesmo. É, eu... Falei, ó. Eu diria, eu vou descobrir quem canta aqui. Espero que você tenha gostado. Não, é bom, cara. Eu vou descobrir quem tá cantando aí pra levar pra revista aí, que é muito pequena. Aí tem o Pão do Porco, tem a Vale, que a gente tá sempre, né? Tem alguns eventos aí que a gente faz particular. Vocês cantam os modão arrumados lá, cara? É, lá geralmente o pessoal pede, né? A gente tem uma liberdade maior de como é um bar aberto. E o bar pede, né, modão? Não tem jeito. E tem um botequinho ali, eu subi na agrícola, rapaz, de Barros ali, tá bem em frente à arena assim. Eu passei ali outro dia desse, cara. O negócio é exprimido ali. É igual o antigo Esquinão. O povo bebe com a garrafa na mão, cara. Mas você não tá entendendo, não vou fazer propaganda do boteco, não, mas... O famoso coloio, né? Mas a proporção ali de mulher bonita pra cada homem é de seis, sete e um mil. Tá explicado por que que o boteco, o cara só atira assim, ó. Não sei o que diabo é lá pra ontem ali, mas também só toca rock nacional. Então não tá ninguém assistindo lá, mas... Mas o povo ali, o negócio é doido. Eu ouço vocês cantarem madrugada assim, realmente. E dentro dessa pandemia aí, a gente tá tentando fazer o que pode, né, Arizona? Pedir pra Deus pra que as coisas continuem melhorando e abrindo portas pra todos nós aí da música, né, que fomos os primeiros a parar. Estamos sendo os últimos a voltar aí, viu? Mas tá bom, né, cara? Eu vejo que vocês estão cantando. Já tem um mês já que vocês estão cantando ali. Já tem dois meses que a gente... É, eu ouço lá, quando o vento assopra assim. É toda sexta e sábado, sexta, sexta-feira, é nóis. E vocês cantaram uma música lá? Essa música fez sucesso primeiro com o Liliel, né? E eu falei, rapaz do céu, os caboclo cantam finados demais. Deixa eu ver quando eu tô mentindo. Canta aí pra nós, IP e o prisioneiro. Chega pra nós aí, Liliel. De madrugada, cara. Era umas duas horas da manhã, eu acordei com o barulho da música, que o vento assoprava. Falei, ó, e eu morro lá em cima. Canção boa, né? Falei, rapaz do céu, dos caboclo bão aí. Eu não conhecia a voz. Mas vai lá. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria. No segundo andar, na pretenciária, lá da rua eu via. Quando o jardineiro plantava o IP, e ao correr dos dias, Ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Eu e o IP florido, junto à minha cela. Hoje tem altura, em minha janela. Só uma diferença, há entre nós agora. Aqui dentro as noites, não tem mais a hora. Quanta claridade tem você lá fora. Oh, o mundo é... Vamos dar uma pinga cedo? Já pode ou tá cedo? Vejo em seu tronco, cipó parasita, te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga a sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Eu e o IP florido, junto à minha cela. Hoje tem altura, tem minha janela. Só uma diferença, há entre nós agora. Aqui dentro as noites, não tem mais a hora. Quanta claridade tem você lá fora. Vê aí, rapaz, que legal, cara. A música é algo mágico, né? A música tem magia. Eu moro no 13º andar, todo dia, é biológico, né? Acordar pra mim de madrugada. Então, o despertador, ele é programado pra três horas. Eu acordei, foi bem a hora que você estava cantando essa música. Falei, rapaz, você tem dois caboclos. Não, vocês cantaram essa música, eram as duas e meia, mais ou menos. Eu acordei com o barulho da música, o som da música. Barulho não, som. Barulho é quando incomoda, né? Não me incomodou. Eu estava dormindo, a música entrou no meu ouvido ali, cara, no meu subconsciente. Rapaz, quem está cantando a final dessa hora? Aí eu saí na janela, assim, do pé, aquele vento, eu falei, ah, o vento está vindo no noite. Sabendo disso nas próximas, a gente vai falar antes, né? Sexta pra sábado. No horizonte, isso aqui é pro C. De sexta pra sábado, aqui de sábado eu não estou aqui. A partir de agora nós vamos encomendar a moda já. De sábado eu estou no meio do gravatar, já estou no colonhão já, mas de semana eu estou ali. Parabéns, cara, parabéns. Belíssimo trabalho de vocês aí. Obrigado. Top mesmo, viu? E está muito bom, o Otto faz parte da trupe. O Otto está aí, faz parte da nossa banda. O Tio, mano, também não? Não, o Tio é uma primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar cantando aí com ele e fazendo essa cozinha toda pra gente, né? Que legal. Obrigado, meu irmão, também, pelo talento. Bom pra caramba. Aproveitar aqui, pedir que vocês cantam modão mesmo. Vocês fazem uns modão aqui. Modão? Raiz. Opa. Vamos fazer qual? Eu quero oferecer essa aqui pro seu Mário Lúcio. Tá? Mário Lúcio lá da... Vamos, senhor. Sertanejo, filho. Ele é sertanejo até na alma. O jeitão de andar já é de sertanejo. Tá bom? Vamos aproveitar aqui e mandar pro Carlinho Dorileu, que está lá no Porto Estrela. Ei, Carlinho, aumenta o volume aí, ó. Qual é essa aqui então, pode ser? Vamos lá. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Sai o outro. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me conquistar. Põe a flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. E avisa a tristeza que hoje não dá. Nem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Quando manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor transabria. Vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Quando existe um olhar da paixão. Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Continua, sua graça. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia. De chinelinho nos pés. Pô, 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 rindo, hein? Sempre espenteada. Das cadeiras. O dia inteiro abamando a peneira. Na colheita do café. Te encontro agora, completamente diferente. Tão bonita e atraente. Tão bonita e atraente. Fui canto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro namorado. O seu eterno apaixonado. Cheio de amor e fé. Menina da aldeia. A quem me deram se eu pudesse agora. Voltar de novo ao tempinho da escola. E com você novamente estudar. Menina da aldeia. Lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho de tomar a sacola. Só pra ver você chorar. Bruno e Vinícius só contemplaram aqui, na verdade. Pedro e Felipe. Semana passada eu falei uma coisa interessante referente à música, né? Quando o Timon tava contando a situação que eles estavam lá no Lar dos Idosos e fazendo um evento. Pra quem não sabe, isso aqui é o Joel Santana, tá? Ele que trabalha na Rádio Vila. Eu tava ouvindo você, Joel. Você falou uma coisa e eu até tomei a liberdade de fazer em mim as suas palavras. Que você disse que a música, ela é uma máquina do tempo. E você viaja pros mais longínquos confins da Terra e datas diferentes sem sair do lugar. Exatamente. A gente relembra de coisas que a gente passou na infância, né? Então se existe alguma máquina do tempo, é a música. Na minha opinião. Então dá um abraço aí pros ouvintes da Rádio Gaceta. E Vila Real também, que fala em rede, né? Quando tá em rede. Ele tava fazendo aí esses dias a folga. A folga não. O Mortadela ficou aí pra fazer um tratamento da vesícula. E graças a Deus tá de volta. Mas o Joel tá todo sábado ali na Vila e fala em rede também, né, Joel? Fala em rede também. Quando o Mortadela tá em falta. A gente fala pra Barra do Garças, Tangará da Serra, Alta Floresta, Alta Taquari. Pô Chorel? Pô Chorel também. Todo o pessoal aí curtindo a gente. Um abraço. Tangará da Serra e toda a região também. Deixa eu falar que eu sei isso aqui, ó. Televisão não dá pra sair assim. Então o Joel tá no cheirão de look e look. Você tá vindo aonde? Deixa quieto. Cabelinho mohado, cheirão de look e look. Final de semana, não sei não, velho. O que que vocês estão vindo? Vamos pro intervalo comercial, hein? Tchau, tchau.